Boa tarde, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham passado esse seriado, ó. Nota 10. Ninguém me mandou foto do que fizeram de diferente durante esses dias. Espero que vocês mandem pra te ver, certo? Combinado? E aí, hoje teremos aula de português, tá bom? Então, ó, vão pra um cantinho tranquilo, pego o material de vocês, tá bom? O livro número 4, lápis, borracha, tudo que vocês vão precisar pra gente começar, tá? E antes da gente estudar e aprender cada vez mais, a gente vai orar e agradecer a papai do céu, tá bom? Então, ó, junta as mãozinhas, fecha os olhos. Senhor meu Deus, muito obrigada por teu cuidado, tua proteção, pai. Continua nos abençoando, abençoando nossa escola, nossas professoras, os nossos coleguinhas, que tudo isso passe logo pra gente ficar junto. Em nome de Jesus e eu te agradeço por tudo. Amém. Vamos lá? Estão todos preparados e animados? Espero que sim, ó. Passaram quatro dias só de lazer em casa. E das crianças e dos professores também que foi ontem, sábado e domingo em casa. Ó só, aproveitaram bastante a família. Então, vamos lá. No livro, página 8, marcadores temporais, certo? São palavras que vão marcar o tempo, indicam o tempo, certo? Página 8, foco na língua. As histórias são formadas pelas ações dos personagens, que ocorrem numa sequência de tempo. Começo, meio e fim. Ou seja, uma depois da outra. Algumas palavras do texto marcam essa passagem de tempo e são chamadas de marcadores temporais. Era uma vez, naquele instante, está marcando o tempo que está acontecendo, certo? Agora, depois. São alguns marcadores temporais. Leia um trecho da história, o gato de bote, que a gente viu na última aula e observa os marcadores temporais em destaque. O rei, que ficou surpreso e encantado, agradeceu o presente. No outro dia, o gato pediu ao seu amo que entrasse no rio, sem roupas, não dissesse nada. Naquele instante, a carruagem do rei passou. O esperto animal gritou, o marquês de carabás está se afogando. Lembra que as palavras aqui estão em destaque, estão mais escuras, negrito. No outro dia, o que fato aconteceu no dia anterior? O gato entregou um presente para o rei, que agradeceu. O gato pediu ao dono que entrasse no rio, o marquês de carabás se afogou. No outro dia, o que aconteceu? No dia anterior, certo? No outro dia. Naquele instante, o que aconteceu? No mesmo instante, naquela hora, em que o dono do gato entrou no rio. E aí, no outro dia, vocês vão marcar o x, naquele instante, vocês vão responder por escrito. Bom? Número 2, página 9. Leia agora o início de um conto de falas. Era uma vez, uma bela jovem chamada Cinderela, que vivia feliz com a mãe e com o pai. Um dia, porém, a morte da mãe interrompeu a alegria dessa família. A tristeza foi grande. Algum tempo depois, o pai dela casou-se com uma viúva que tinha duas filhas, do primeiro casamento. A madrasta e suas filhas eram pessoas malvadas, maldosas e provocavam a Cinderela. Anos mais tarde, entristecido com as atividades da segunda esposa, o pai da jovem também faleceu. Cinderela ficou sozinha no mundo, sob os cuidados da madrasta, que a obrigava a realizar todas as tarefas domésticas. Ela não tinha pais, um único segundo. Trabalhava em excesso e era maltratada. Que história será essa? Ah, você conhece essa história? Compartilhe o que sabe sobre ela com os colegas. Você se lembra de quando ouviu ou leu pela primeira vez? Relate como e quando isso aconteceu para os colegas e professores. Então, vai lá para o grupo e diz, ah, que o nome da história é tal, eu li ou eu escutei já faz uns dias, gosto muito dessa história e conta um pouquinho da história, certo? Bem, as expressões um dia, algum tempo depois e anos mais tarde, mais tarde, identificam um período de tempo, certo e preciso ou incerto e vago? C. Algum tempo depois, relaciona um fato anterior, anterior a um posterior. Identifica o que aconteceu antes, fato anterior e o que ocorreu depois, fato posterior. O pai de Cinderela casou pela segunda vez. É um fato que aconteceu depois, posterior, o que aconteceu antes, anterior. Morreu a mãe de Cinderela. É um fato anterior ou um fato posterior? Então, pensa um pouquinho aí e liga, tá bom? Próxima página. Página 10. 3. Muitos contos começam com, era uma vez, é o clássico, há muito tempo ou certo dia, entre outros. Ah, uma dessas expressões aparece no conto de fadas, sublime. Então, se aparece, vai lá no texto e passa um tracinho embaixo, tá? Sublinhar é isso. Bem, essa expressão situa a história no passado distante, presente ou futuro. C. Relê a frase inicial do conto, o gato de bolsa. Ao morrer, um moleiro deixou para seus três filhos um moinho, um burro e um gato. Escolha uma das expressões abaixo e reescreva a primeira frase do conto. Era uma vez, há muito tempo ou certo dia? Qual dessas? Você vai escolher, tá bom? E vai reescrever a frase todinha, tá bom? Quarta questão. Para contar um fato, é comum utilizar algumas expressões para marcar o tempo. Circule os marcadores temporais em cada uma das frases. A. Um dia seu amo se casaria com a princesa. Qual é o marcador temporal? B. O rei saiu do cachelo bem cedinho. Qual é o marcador temporal? À noite, o gato saia para caçar. Nascer. D. Durante muito tempo, o jovem amo não sabia que o gato era esperto. Qual é? E. E. No dia seguinte, o gato pediu para ser o amo pular no rio. Vocês vão identificar e vão vão circular, tá bom? Próxima página, página 11. Lembrando que a gente vinha estudando sinais de pontuação. A gente já estudou o quê? O ponto, que indica que uma frase ou nosso raciocínio terminou. Exclamação, que representa o quê? As emoções, espanto, tristeza, alegria e outras. Interrogação, quando a gente tem uma dúvida, uma pergunta, isso? A gente também estudou o quê? Reticências. Quando a gente está pensando, verdade, reticências, pode ser isso. Ou seja, quando a gente pensa em algo e dê uma pausa, a gente usa reticências, certo? E hoje a gente vai estudar os dois pontos, que é um pontinho em cima e um pontinho embaixo e o travessão, que é um traço no começo do texto, tá? Do parágrafo. Os sinais de pontuação ajudam a organizar o texto. Ele fica mais organizado, mais coerente e mais fácil a gente ler e compreender. E dar a entonação certa na frase. Você vai estudar agora esses dois que a tia falou, certo? Sim, continuando. Leia novamente um trecho de O Gato de Botas. Naquele instante, a carruagem do rei passou. O esperto animal gritou, dois pontos. Travessão, o marquês de Carabás está se afogando. Exclamação. Mas por que usou dois pontos aqui? Porque indica que alguém vai falar. Alguém pode falar alguma coisa. E o travessão é quando é a representar a fala de alguém. Alguém vai falar, bota o travessão e coloca o que a pessoa falou, certo? Ah, nesse trecho o sinal de dois pontos indica o quê? A frase vai continuar, alguém vai falar ou a história vai terminar. Bem, nesse trecho o travessão é usado depois da fala do gato, no meio da fala do gato ou antes da fala do gato. E aí marca o X, tá bom? Observe que esses sinais de pontuação podem indicar em um texto narrativo, ou seja, uma história contada nos contos, nas histórias que vocês pegam em casa para ler, que a gente também conta para vocês, caixões dourados, cinderela, rapunzel. São histórias que tem muita, que é uma narrativa, alguém está contando a história, então tem o uso desses sinais de pontuação. Os dois pontos podem indicar que alguém vai falar, que no caso aqui foi o gato, e o travessão pode indicar que esse texto fala de algum personagem, tá bom? Próxima página, página 12, sexta questão. Os textos a seguir recontam ações do gato, de pontuíos, usando dois pontos, que é um em cima e um embaixo, e o travessão. Diante de tanto lamento, o gato disse, não se preocupe, amo, se me der um saco, um par de botas e um chapéu, vou torná-lo rico. Então nos quadradinhos vocês vão colocar os sinais de pontuação, tá? É só os dois pontos e travessão, só esse. O astuto felino foi, então, ao palácio do rei e pediu para vê-lo. Em sua presença, fez uma grande reverência e disse, Majestade, tenho aqui um coelho oferecido pelo marquês de Carabás. O rei respondeu, agradeço ao marquês. E aí, do mesmo jeito, nos quadradinhos vocês vão colocar ou os dois pontos ou o travessão, tá bom? Sete, você se lembra da cena em que o gato pede ao seu dono que entra no rio? Escreva essa fala do gato, use a pontuação adequada, depois faça o desenho para essa cena. Ou seja, vocês vão lá no texto e vão escrever colocando as pontuações, certo? Vocês só leem o texto para vocês lembrarem. E aí vocês vão colocar aqui e escrever, tá certo? Do jeito que vocês entendem, tá bom? E aí vocês vão fazer também o desenho para ilustrar essa parte da história, tá bom? De português é só até aqui, até a página 12. São sete questões, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no grupo, tá certo? E também temos hoje no Amaná que dá a família, no livro da família, tá? É também uma história, ó. Cápsula do Tempo. Página 32 e página 33. Você já ouviu histórias de pessoas que escrevem mensagens? Colocam dentro de uma garrafa e lançam no mar? A garrafinha fica lá, navegando nos oceanos, levada por correntes marítimas. E acaba sendo encontrada por alguém, que mora em outro continente, alguns tempos depois. O que acha de fazer o mesmo? Junte a família e escreva uma mensagem para o futuro. Depois enrole a carta e coloque-a dentro de uma garrafa, lacrando a tampa. Mas, em vez de lançar a garrafa ao mar, guardem um lugar especial para abri-la no próximo ano, daqui a um ano. E na página 33 está aqui, ó. Vocês vão fazer, ó. Tem aí, hoje é dia, você bota a carta de hoje. Nossos planos e sonhos para daqui a um ano são. O que é que você sonha? O que é que você quer realizar? Vocês vão e colocam. Aí, no dia de 2021, dia 14 do 10 de 2021, nós voltaremos a Lesta Carta. Aí, pega a garrafa, abre a garrafa, bota na grada, hein, para não ir abrir antes. Tem que abrir só com um ano, tá bom? E aí, é assim que a gente, às vezes, guarda uma lembrança. A gente fez vários sonhos, quer dizer, e escreveu vários sonhos. E aí, a gente vai ver se daqui a um ano a gente conseguiu realizá-los, certo? Espero que gostem, é uma atividade bem divertida, bem legal para vocês fazerem com a família de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou no grupo, então, ó, me procura lá para me esclarecer qualquer coisa que vocês precisarem. Até amanhã. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.